Casemiro é um dos melhores meias do futebol atualmente, joga pelo Real Madrid e pela Seleção Brasileira. Mas você sabia que pra ele chegar a esse nível no futebol foi preciso de contar uma mentira? Então se você ficou curioso pra saber o que Casemiro teve que fazer, fica por aí e vamos nessa. Camisa 10, joga bonito, esse é meu jogo. Muitas pessoas não sabem, mas no começo Casemiro era um atacante. Eu era bem forte, eu sempre fui um dos jogadores mais altos para a minha idade e eu marcava bastante gols de cabeça. É meus amigos, mas esse craque não usava cabeça apenas para fazer gols não, ele também pensava bastante. O menino estrategista, quando ele era menor, iria passar em uma peneira pelo São Paulo para poder entrar no time. Quando cheguei com 12 ou 13 anos, havia mais 300 jogadores e iriam escolher 50. Me apresentei como atacante e quando o treinador perguntou quem jogava de goleiro, só 3 levantaram a mão. Ao perguntar pelos atacantes, foram 40 que levantaram a mão e pensei, é melhor não dizer nada, há muita concorrência. O mesmo aconteceu com os pontas. A seguir, perguntaram por volantes, só 7 ou 8 levantaram a mão. Então eu disse que jogava nesse lugar. No final, o treinador me chamou e disse que eu não era volante, mas eu insisti. E assim começou tudo. Casemiro fez 112 jogos pelo São Paulo e todos como meia, mas também chegou a marcar uns gols. Nessas 112 aparições, ele marcou 11 gols pelo tricolor paulista. E no Real Madrid, com mais de 200 jogos, ele marcou 20 gols. Sendo alguns até importantes para o clube. Pode até parecer bizarro, mas Casemiro não é o primeiro jogador que mentiu sobre a sua posição para poder ter uma oportunidade. Henry fez isso no começo de sua carreira, falando que ele era pivô antes de ser um atacante. E o Bale começou sendo lateral esquerdo no Tottenham. É meus amigos, tudo tem o seu começo. E como podemos ver, parece que essa pequena mentira do Casemiro valeu a pena. Mas, e aí? Você acha que ele fez certo? Comenta aí pra gente saber. E esse vídeo chegou ao fim. Se você gostou, não se esqueça de nos avaliar deixando seu like, porque é muito importante. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e se inscreva para receber os nossos vídeos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho